Junte-se ao time de Elite Força G! Pilote o RDV Controle Remoto com sua suspensão de verdade. Você viverá altas emoções executando manobras radicais. Teste suas habilidades, atinja a velocidade máxima com os dois supermotores e ejete o Detonador Blaster. Reúna a equipe Força G e divirta-se com o Darwin explorando seus equipamentos táticos com o Agente Juarez. Lutando com suas armas especiais e escalando lugares impossíveis com o Agente Detonador Blaster. Atravesse o céu para concluir esta missão. RDV Figuras de Ação Força G da Yellow. Corra e garanta sua equipe! Ação Força G!